Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a integração com o mercado livre. Então para realizar a configuração vamos acessar em preferências, configuração de integração com lojas virtuais e mercado livre. Para adicionar clicamos na opção incluir, definimos o nome da loja virtual, o status habilitada, selecionamos a integração que nesse caso é o mercado livre, o código da loja ele é gerado automaticamente e clicamos em login. Aqui eu já estou logada, mas basta clicarmos na opção login, iremos fazer login no mercado livre e irá aparecer aqui o login do mercado livre. Quando o login estiver aparecendo aqui é porque a configuração já está pronta. Aqui em configurações opcionais temos alguns detalhes, a data ser considerada e se desejamos que seja exibido o apelido do mercado livre ou não. Então após estar logado basta salvar as configurações e poderemos realizar a importação dos pedidos acessando em vendas, pedidos de venda multi loja, selecionamos a loja. Aqui existem algumas opções também de filtro que poderá definir se deseja importar para pedidos de venda ou para notas fiscais, se deseja que sejam exibidos os pedidos já importados ou não mostrar. Poderá também filtrar pelo número do pedido, pelo status do pedido, pela situação. Vamos clicar em visualizar. Serão listados todos os pedidos de venda realizados no mercado livre. Caso não estejam aparecendo todos, aqui no final existe a opção de obter mais pedidos. Então aqui basta clicar ao lado, clicar para importar o pedido ou poderá selecionar vários pedidos e clicar aqui em importar pedidos selecionados. Existem essas duas opções. Então após importar o pedido ele estará disponível ou em pedidos de vendas ou notas fiscais conforme definiu aqui nessa opção. também além da importação de pedidos, existe a importação de produtos, tanto a importação quanto a exportação. Então poderá acessar aqui em cadastros produtos. Para exportar um pedido, um produto, desculpa, para o mercado livre, basta selecionar esse produto e aqui no lado direito, clicar na opção exportar produtos multi loja. Selecionamos a loja. Aqui a gente deve selecionar a modalidade do anúncio do mercado livre e clicamos em exportar. Aqui ele vai fazer a exportação e vai nos dar uma mensagem, se foi exportado ou não. Vamos tentar realizar a exportação novamente. Então aqui selecionando o modelo do anúncio, clicamos em exportar. Ele vai fazer a exportação e vai nos dar uma mensagem. Nesse caso exportação concluída com sucesso. Então esse produto ele já deve estar aparecendo na minha conta lá no mercado livre. Também existe a opção de importar produtos multi loja. Então selecionamos a loja e clicamos em importar. Aqui dependendo da quantidade de produtos poderá demorar um pouco para realizar a importação. Então vai depender muito da quantidade de produtos que a gente tem no mercado livre. Basicamente sobre a integração seria isso. Então é a configuração e a possibilidade de importar produtos, exportar produtos e importar pedidos. Aqui foram importados 22 produtos. Como pode ver na minha listagem aqui, eles foram importados corretamente na minha listagem de produtos. Acredito que na integração com o mercado livre seja basicamente isso. Caso tenham alguma dúvida na configuração ou como realizar alguma das configurações, poderão entrar em contato. Espero que esse vídeo tenha contribuído e até o próximo vídeo.